No último sábado, a Justiça Eleitoral havia determinado que a frota de ônibus de Teresina circulasse de forma completa durante o horário e de votação para facilitar o transporte dos eleitores aqui na capital. Mas o relatório da S-Trans apontou que a decisão não foi cumprida pelas empresas. Em entrevista coletiva, o presidente do TRE, o desembargador Erivan Lopes, determinou uma investigação para apurar se houve um boicote. E quem tem mais detalhes ao vivo sobre este assunto é a nossa repórter Gorete Santos. Oi Gorete, bom dia para você. Bom dia, Neyara, a você e a todos. Olha, o desembargador Erivan Lopes havia anunciado, inclusive, uma multa no valor de 50 mil reais por hora em caso de descumprimento dessa determinação. E essa ação agora para apurar se de fato houve um boicote ou não foi baseada nas reclamações dos eleitores no dia 2 de outubro, no dia do pleito. Muita gente reclamando, passou mais de duas horas esperando pelo transporte público. Esse impasse todo, Neyara, começou no dia 29, com o decreto da S-Trans determinando que a frota de ônibus na capital fosse de pelo menos 75%, correspondendo a 205 veículos no dia das eleições. Nesse mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal também determinou em todo o Brasil que a frota de ônibus fosse aumentada para não prejudicar os eleitores que dependem do transporte público. Aqui em Teresina, a S-Trans anunciou inicialmente que precisaria de uma contrapartida para poder fazer esse aumento da frota. No sábado, dia 1º, véspera da eleição, portanto, saiu a determinação, o reforço, aqui no Piauí, com essa decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Erivan Lopes, sobre o funcionamento normal do transporte. Ontem, a S-Trans emitiu uma nota afirmando que havia aumentado a disponibilização de ônibus em cerca de 140% a mais daquilo que é convencional no domingo. Mas o Sintetro, por outro lado, que é o sindicato que representa os trabalhadores do sistema, disse que fez um levantamento e que não houve esse aumento todo, que apenas 54 ônibus estavam circulando na capital. A S-Trans disse que aumentou mesmo diante de algumas irregularidades. Segundo a S-Trans, há no contrato que, em caso dessa necessidade, seria necessário que a S-Trans fizesse essa notificação com pelo menos 5 dias de antecedência. Depois desse impasse todo, Neyara, ontem pela manhã, a população foi surpreendida com o pedido de demissão do superintendente-geral da S-Trans, senente-coronel Cláudio Pessoa. Ele informou que havia pedido ao prefeito doutor Pessoa a demissão do carro. Por enquanto, interinamente, está nesse cargo de superintendente da S-Trans, um agente da instituição, o Bruno Pessoa. E a apuração segue também pelo Tribunal Regional Eleitoral e a gente segue também acompanhando para ver o desfecho desse problema. Neyara?